A Barbie está diferente. Está agressiva. Sua ignorância de som chegou. Sua ignorância de som chegou. Beijou quebra-nozes da Carla. Especial de quarentena. Só a Barbie que eu, se você quer ser meu namorado. Fica ligado, presta atenção. Mais uma força. Equipe The Best Sound. Equipe The Best Sound. Enquanto chega a meia-noite, ela vai botar pra F. Aumenta o som do carro, isso é DJ G7. Chama as amiga pra curtir. Um fluxo envolvente, putaria tá rolando. G7 que tá de frente. A Barbie tá diferente. Esse é o DJ G7. A Barbie tá diferente. 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 Vem lá do Morumbi. Pra poder sarrar no peixe. Diferente. Diferente. A Barbie tá diferente. Tá agressiva. Beijou quebra-nozes da Carla. De Nova Esperança Paraná. Ai que saudade da putaria. Quando o corona acabar, vai ser baile todo dia. Quando o corona acabar, vai ser baile todo dia. Ai que saudade da putaria. Quando o corona acabar, vai ser baile todo dia. Beijou quebra-nozes da Carla. Especial de quarentena. Vai ser baile todo dia. Vem novinha, vem pra cá. Que tu nunca passa a fome. Mais uma força. Ares, alto-falantes e módulos TARAMS. Aqui, a bancada é forte de verdade. Beijou quebra-nozes da Carla. Especial de quarentena. Iago Mala, chegou a hora de botar os falantes pra morrer. Solta o grave, parceiro. Pronto para a batalha. Quem é o próximo? Pode vir. Surpresa. Tá muito top. Pode ter certeza É de assustar O meu grave é maladeza Tá muito top Pode ter certeza É de assustar O meu grave é maladeza Aqui, a bancada é forte de verdade. Beijou quebra-nozes da Carla. Especial de quarentena. Tentou botar de ré Tentou botar de ré Tentou, tentou botar de ré Arrumou, foi pra cabeça Pronto para a batalha Pronto para a batalha Quem é o próximo? Pode vir Surpresa Pronto para a batalha O meu grave tá maladeza Meu grave é maladeza Regulei meu som Para a sua tristeza Bota a cara agora Meu grave tá maladeza Bota a cara agora Meu grave tá maladeza Tá fora do normal Impressiona quando toca Meu grave é maladeza E a concorre se achora Tá fora do normal Impressiona quando toca Meu grave é maladeza E a concorre se achora É grave que fala, né pai? O meu grave vai bater O meu grave vai bater Bom, 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 bom E as coretas vai tocar E as coretas vai tocar Sinta agora o deslocamento de ar Pois está na área Vejou quebra-nozes da Carla De Nova Esperança Paraná Vem pra acabar com você Hoje eu vim pra acabar com você Então vem, vem Vem que eu quero ver Vem, vem, vem Vem que eu quero ver Hoje eu vim pra acabar com você Hoje eu vim aqui pra fazer acontecer Não vou sossegar enquanto o seu só feder Sente a pressão do meu grave Que te engole quando bate Hoje, hoje eu tô pros racha Pronto, pronto pro combate Sento o dedo no volume Com o limiter destravado Meu som tá afiado Forte pra caralho Meu som tá afiado Forte pra caralho DJ louco não tem jeito Só manda gravão A frequência perfeita Que abafa vacilão Você falou, falou Nos grupos fala, fala Disse que é o cara Mas não apresenta nada Vem, vem, vem Vem, vem Eu quero ver Vem, vem, vem Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Hoje eu vim pra acabar com você Então Vem, vem, vem Vem, vem Mais uma força Ares, alto-falantes e módulos Taramps Veja o quebra-nozes da Carla De Nova Esperança Paraná E aí E aí Mais uma força, equipe the best, saúde, equipe the best, saúde. Mais uma qualidade, BJ, Iago Bala. A Barbie tá diferente. Tá agressiva. Veja o quebra-doses da Carla, de Nova Esperança Paraná. BG, Iago Bala. O fera do som automotivo. Ayo, drop that shit. Mais uma força, ares, alto-falantes e módulos da Rams. A pancadaria do som automotivo vai começar. O quebra-doses da Carla, de Nova Esperança. Mais uma força, equipe the best, saúde, equipe the best, saúde. Sinta agora o deslocamento de ar, pois está na área. Beijou quebra-doses da Carla, de Nova Esperança Paraná. Tchau. 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 Mais uma qualidade, vai, DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo Beijo quebranoses da Carla De Nova Esperança Paraná Beijo quebranoses da Carla Especial de quarentena B.J. Iago Bala O fera do som automotivo B.J. Iago Bala B.J. Iago Bala B.J. Iago Bala B.J. Iago Bala Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatoma Aqui a bancada é forte de verdade Beijou quebra doses da Carla, especial de quarentena Bota, bota com pressão Tu prepara na rabatoma Vai e toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Sem negligência vai, que o pai tá bolado Mark, Mark, WF, tu te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara na rabatomata Mais uma qualidade, vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Toma, toma, toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota a jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Esse beat eu te mando, que te faz se logo Sem negligência vai, que o pai tá bolado Mark, Mark, WF, tu te bota com pressão Sinta agora o deslocamento de ar, pois está na área Beijou quebradoses da Carla e nova esperança Paraná E na sua boca não quero ouvir te amo E na sua boca não quero ouvir te amo Só vou te pegar de jeito, com força vou te socar Socar, e é o papo que ela vem, mano Na minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida na quebrada, bota a pose nos malandos Minha cheira cai de mel, eu nem sei te... Já tava falando Minha cheira cai de mel, eu nem sei te... Já tava falando Essa saca, sacadinha, que delícia, vai socando Essa saca, sacadinha, que delícia, vai socando Vai com o IDF, cai de boca, cai de boca Cai de boca, cai de boca, cai de boca Minha cheira cai de mel, eu nem sei te... Já tava falando Essa saca, sacadinha, que delícia, vai socando Soca a sacadinha, que delícia, vai socar Soca a sacadinha, que delícia, vai socar Seu é cara de mel, eu nem sei, já tava bala Daí, Gênebite, é esse meu mesmo? Daí, da boca de mel, onde eu vou te pegar pra ser minha raposel Bandida sedutora, ela gosta do esquema, bota as coisas no bandido Sempre tá roubando a cena E da sua boca, meu caro, eu te amo E da sua boca, meu caro, eu ouvi te amo Só vou te pegar de jeito, por força, vou te socar Socar, e é o papo que ela fez, mano Da minha boca, tu não vai ouvir de ar Mais uma força, equipe The Best, saúde Equipe The Best, saúde Minha cheira cai de mel, eu nem sei, já tava bala Soca a sacadinha, que delícia, vai socar Soca a sacadinha, que delícia, vai socar O perfeito, o bem é que cai de mel, vai de boca Cai de, vai de, vai de, vai de boca Minha cheira cai de mel, eu nem sei, já tava bala Minha cheira cai de mel, eu nem sei, já tava bala Essa soca a sacadinha, que delícia, vai socar Soca a sacadinha, que delícia, vai socar Minha cheira cai de mel, eu nem sei, já tava bala Deixando o beat É esse o mesmo Legend Iago Bala E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava Batendo, tava dando Forrada Eu implorei Pra voltar Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta, a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta, a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Beijo quebra-nozes da Carla De nova esperança Paraná Quer ir ligar Dizendo que tá com saudade Ainda tá cheio de maldade Tá cheio de maldade Fazer o cara que tá com vontade Pra botar na checa com vontade Pra socar na checa Com vontade Pra botar na checa Para Para Não se assusta, só mexe o mumbum Dun, 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 dun Anse, não se assusta Só mexe o mumbum Mexe o mumbum Não se assusta, só mexe o mumbum DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade Fica de quartão, lava a sequência de pico Fica de quartão, lava a sequência de pico Parabaraba na pose, limina pro DJ Guina Fica de quartão, lava a sequência de pico Fica de quartão, caralho, é sim, ó Então vai, ó Vai embaixo, para e trava Nova, nova, tecimento, pra princesa bandida Oi, nova, tecimento Mais uma força, ares, alto-falantes e módulos tarefos. Beijou quebra-nozes da Carla, especial de quarentena. Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome. Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem. Sustenta, sustenta, sustenta no palco que tu come. BG, Iago Bala, o fera do som automotivo. Que saudade da putaria, quando o corona acabar. Vai ser baile todo dia, quando o corona acabar. Vai ser baile todo dia, que saudade da putaria. Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome. Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem. Sustenta, sustenta, sustenta no palco que tu come. Mais uma força, equipe The Best, saúde. Equipe The Best, saúde. BG, Iago Bala, a Barbie tá diferente. Tá agressiva. Beijo, quebra-doses da Carla, de Nova Esperança Paraná. Bota ela pra mamar no escurinho, tá rave Bota ela pra mamar no escurinho, tá rave Tô louco, tô quaze, tô louco, tô quaze As menina aqui do baile, tá mamando na rave As menina aqui do baile, tá mamando na rave As menina aqui do baile, tá mamando na rave Tô louco, tô quaze, tô louco, tô quaze As menina aqui do baile, tá mamando na rave As menina aqui do baile, tá mamando na rave As menina aqui do baile, tá mamando na rave As menina aqui do baile, tá mamando na rave As menina aqui do baile, tá mamando na rave Tô louco, tô quaze As menina aqui do baile, tá mamando na rave As menina aqui do baile, tá mamando na rave Tô louco, tô quaze, tô louco, tô quaze As menina aqui do baile, tá mamando na rave As menina aqui do baile, tá mamando na rave Mais uma força, ares, alto-falantes e módulos taramps Apaga a luz e toma, toma Apaga a luz e toma, toma Apaga a luz e toma, toma Colo terrorista Sua ignorância de som chegou Beijou quebradoses da Carla De Nova Esperança Paraná Colo terrorista Quarentena Eita, é o DJ BR Fique de rave na Marconi É rave na ruinha Vai fuder de meio dia Até meio dia do outro dia Vai fuder de meio dia Até meio dia do outro dia Ela vai descendo o caboceto Ela vem batendo Cai, cai, descendo o caboceto Ela vem batendo Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Batem, cai, cai, descendo o caboceto Ela vem batendo Bac, tutu, com so o eixo velho Ela tá que a budinha batendo Bá tutu, o seu eixo velho, ela tá com o budinho em batendo Bá tutu, o seu eixo velho, ela tá com o budinho em batendo O bebê tá se envolvendo, o bebê tá se envolvendo Bá tutu, o seu eixo velho, ela tá com o budinho em batendo Mais uma força, equipe The Best, saúde, equipe The Best, saúde Pique de rave na Marconi, é rave na ruinha Vai fuder de meio dia, até meio dia do outro dia Vai fuder de meio dia, até meio dia do outro dia Vai fuder de meio dia, até meio dia do outro dia Vai fuder de meio dia, até meio dia do outro dia Vai fuder de meio dia, até meio dia do outro dia Ela vai descendo com você, então ela vem batendo Aqui, a bancada é forte de verdade Beijou quebra nozes da Carla, especial de quarentena Bá tutu, o seu eixo velho, ela tá com o budinho em batendo Bá tutu, o seu eixo velho, ela tá com o budinho em batendo Bá tutu, o seu eixo velho, ela tá com o budinho em batendo O bebê tá se envolvendo, o bebê tá se envolvendo Bá tutu, o seu eixo velho, ela tá com o budinho em batendo Sinta agora o deslocamento de ar, pois está na área. Veja o quebra-doses da Carla, de Nova Esperança Paraná. Moleca foda. Mais uma qualidade, BJ, Iago Bala. Comandando a Amy, é o DJ GBL. É o DJ GBL. Aqui dentro do meu quarto, cê só ouve duas batidas. Ploque, Ploque, vá por vá por dentro da tua periquita. Ploque, Ploque, vá por vá por dentro da tua periquita. Ploque, Ploque, vá por vá por dentro da tua periquita. Do louca de maconha que ela fica de quatão Na sequência do potaço 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 Hoje é revilar no 12 e o pique é esse aqui Vai, 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 vai Mais uma força, ares, alto-falantes e módulos TARAMPS Moleca foda É o DJ JBL É o DJ JBL É o DJ JBL Dentro da tua piriquita Do louca de maconha que ela fica de quatão Na sequência do potaço Na sequência do potaço Focke, foke, rabo, rabo Na sequência do potaço Rabo, rabo Na sequência do potaço Focke, foke, rabo, rabo Na sequência do potaço Rabo, rabo Hoje é revilar no 12 e o pique é esse aqui Vai, 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 vai Com o pontão em mim Vai, 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 vai Com o pontão em mim Vai, 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 com o pontão em mim Vai, 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 com o pontão em mim Ela me chamou pra ter uma conversa Veio com o papo de nós namorar Só que não rola, eu sou de todas elas Beijou quebra-nozes da Carla, de Nova Esperança Paraná Mas se tu quiser, então lance proibido Bota na minha base que eu não vou ligar Hoje na cama é só balão subindo Essa agacidade não tem hora pra acabar Fique, 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 fique Mais uma qualidade, vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Enquanto eu botava deixa a vela mais contente Enquanto eu botava deixa a vela mais contente Enquanto eu botava deixa a vela mais contente Ela me chamou pra ter uma conversa Veio com o papo de nós namorar Só que não rola, eu sou de todas elas Tente entender, tente assassinar Mas se tu quiser, então lance proibido Bota na minha base que eu não vou ligar Hoje na goma é só balão subindo Essa agacidade não tem hora pra acabar E é o beat soma dela, tá tocando no paredão E é o beat soma dela Mais uma força, equipe the best, salt Equipe the best, salt Ela me chamou pra ter uma conversa Veio com o papo de nós namorar E a partir de agora, sinta a pressão Enquanto eu botava deixa a vela mais contente Ela me chamou pra ter uma conversa Veio com o papo de nós namorar Só que não rola, eu sou de todas elas Tente entender, tente assassinar Mas se tu quiser, então lance proibido Bota na minha base que eu não vou ligar Hoje na goma é só balão subindo Essa agacidade não tem hora pra acabar E é o beat soma dela, tá tocando no paredão E é o beat soma dela, tá tocando no paredão E é o beat soma dela, tá tocando no paredão Pumba, 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 pumba Para! Eu já tô ficando maluco A gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma levanta Copia agora que eu quero vir Beijo quebra-nozes da Carla Especial de quarentena Pumba, 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 pumba E que você gosta muito Mais uma qualidade DJ Iago Paula Vai até as alturas E se é o DJ TK Paralho, só lança barba Paralho, só lança barba Eu já tô ficando maluco A gente cria Todo mundo copia Isso já virou uma lombosta Copia agora Todas as favelas Mais uma força Ares, alto-falantes E módulos taramps É ele de Nubem É ele de Nubem É ele de Nubem O que é a chopp? É ele de Nubem E é ele de Nubem O que é a chopp? É ele de Nubem É ele de Nubem O que é o DJ TK? É ele de Nubem Vai até essa altura Pica-ca-pica-ca-pica-ca-pica-ca-pica-ca-pica-ca-pica-ca-pica-ca-bunda no saco Faz da cabruca no saco Pica-ca-bunda no saco Vai até essa altura É a tropa e o playboy A Barbie tá diferente Tá agressiva Vejou quebra-nozes da Carla De Nova Esperança Paraná A Barbie tá de fé Ela tá desbloqueada Poxa o link lá da Bíblia Vou gravar em uma roda A tropa já tá sabendo O pregó já comentou Vixe, olha a malva que chegou Progueira desbloqueou E a tendência cair no Insta Rasta essa bunda pra cima vai Rasta essa bunda pra cima Rasta essa bunda pra cima vai Rasta essa bunda pra cima vai Rasta essa bunda pra cima Tô promovendo a sua bunda Vou tá aqui no meu Insta Rasta essa bunda pra cima vai Rasta essa bunda pra cima vai O rasta essa bunda pra cima vai O rasta essa bunda pra cima vai Alô, tá de frentas? O Playboy chega, tá cá meu parceiro Chegou o Playboy A barbita é diferente, ela tá quebrou Quinhada, pós-toringue lá na mil Grava em malvada, a tropa já tá sabendo O Playboy já comentou Vixe, olha a nova que chegou Bogueira desbloqueou Já tem dez caindo lista Rasta essa bunda pra cima vai E rasta essa bunda pra cima vai E rasta essa bunda pra cima E rasta essa bunda pra cima Vou promover a sua bunda aqui no meu Insta Legend, Iago Bala E rasta essa bunda pra cima vai E rasta essa bunda pra cima vai E rasta essa bunda pra cima É a tropa E o Playboy E o Playboy E o Playboy E o Playboy Rasta essa bunda pra cima vai E rasta essa bunda pra cima vai E rasta essa bunda pra cima Tô promovendo sua bunda aqui no meu Insta E rasta essa bunda pra cima E rasta essa bunda pra cima vai Rasta essa bunda pra cima Tô promovendo sua bunda aqui no meu Insta Rasta essa bunda pra cima Rasta essa bunda pra cima Rasta essa bunda pra cima Esse é a tropa Rio de Janeiro e Maia E o contato é o 073 999-07 0750 Valeu, Cássio, Preta Rio de Janeiro e Maia E pra você não esquecer Rasta essa bunda pra cima Sua ignorância de som chegou Veja o quebra-nozes da Carla De Nova Esperança Paraná Eu estou de vida Vou comprar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Só vou por defiseiro Não vou mais pra balada Vou trocar o assalto Pela jogada de barro Acorda de manhã Escutando o cantado galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei minha bota E teve a turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou ver com o pragalo Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trancar o meu sedão Tenho uma caminhonete Eu vou dar roupa Boi na sua queijada Do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou ver com o pragalo Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trancar o meu sedão Tenho uma caminhonete Eu vou dar roupa Boi na sua queijada Do Nordeste Mais uma qualidade DJ Iago Bala Com o meu resumo de vida Vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa com o alpente Eu vou comprar calado Não vou levar queijada Só vou por ter piseiro Não vou mais na balada Vou trocar o assalto Pela estrada de barro Acorda de manhã Escutando o cantado galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei minha bota Tentei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou ver com o pragalo Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trancar o meu sedão Tenho uma caminhonete Eu vou dar roupa Boi na sua queijada Do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou ver com o pragalo Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trancar o meu sedão Tenho uma caminhonete Eu vou dar roupa Boi na sua queijada Do Nordeste Mais uma força Equipe The Best Sound Aqui, a bancada é forte e liberdade Beijou quebra-nozes da Carla, especial de quarentena Cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, a putaria começou O clima esquentou, ela pediu pra mim parar Eu querendo botar com força, ela pediu devagar, devagar Ela chegou pra mim e falou assim, ó O novinho na intenção, cheio de tesão Com ele é só botar, não Falei, não aguento não, que é só colocar Quer só colocar, devagar Cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, a putaria começou O clima esquentou, ela pediu pra mim parar Eu querendo botar com força, ela pediu devagar, devagar Ela chegou pra mim e falou assim, ó O novinho na intenção, cheio de tesão Com ele é só botar, não Falei, não aguento não, que é só colocar Mais uma qualidade vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Prepara o seu celular, chegou a hora de gravar Tik Tok Chama no piseiro Olha o meu balcão Sinta agora o deslocamento de ar Pois está na área Veja o quebra-nozes da Carla De Nova Esperança Paraná Essa linha diferente, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular, pra gravar um Tik Tok Agora é no piseiro Foda aí que eu quero ver Música Essa linha diferente, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular, pra gravar um Tik Tok Agora é no piseiro Foda aí que eu quero ver Vai jogando, ladinho, ladinho, ladinho Vai jogando, 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 ladinho, ladinho Vai crescer, se parar Olha aí que eu quero ver Vai jogando Flávio, Flávio, vai jogando Flávio, Flávio, vai Vai crescer, se parar Olha aí o piseiro, vai Chama do piseiro Bate o seu sesso, não, Bruno E segue o meu repertório Será que é o melhor repertório no Ceará? Tá diferente Chama pro Brilho Tic-Noc Rapaz Mais um, seu sesso Então vá É a turma do Pagajeiro, nossa Beijo, quebra-dozes Da Carla, especial de quarentena Embraza da choque No seu sistema, hoje eu te levo Pra cá, só não vai rumo A problema, se eu pedir pra eu te botar E eu boto com pressão Então se prepara Na raba, toma tapão Tu se prepara Na raba, toma tapão Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Não se prepara Na raba, toma tapão Sem negligência vai Que o pai tá volagando Mas que WF que te bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota que pressão Então se prepara Na raba, toma tapão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Então vai doíra, safada Bota a jaca pra temer Quero ver tu rebolando Quando o grafio bater Toma, toma, toma Toma, toma, toma rapaz Toma, toma 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 Ele tá tomando uma carreira, amor Alô, dona Tereza, não vai É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra quase Se eu não me arrumar, problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto em compressão Então vai já se prepara na rabatomata Te prepara na rabatomata Te prepara na rabatomata Te prepara na rabatomata Sem negligência vai Que o pai tá bolagão Aqui W é pique que te bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Te prepara na rabatomata Poma, 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 poma Então vai loiraça Mais uma qualidade DJ Iago Bala Mais uma força, ares, alto-falantes e módulos taramps. Mais uma força, ares, alto-falantes e módulos taramps.